Ho, 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 trailerados! Ho, ho, ho! Estamos aqui nesse dia de Natal para desejar a todos vocês um Feliz Natal Esse é um vídeo curto, mas a gente quis deixar um grande abraço para a família trailerando que tem crescido, a gente está passando os 3.100 inscritos tem muita gente foi um ano muito legal, né? A gente conheceu os seguidores pela estrada, a gente tem se comunicado bastante com eles, muita gente tem perguntado para a gente, né? Coisas pelo Instagram, pelo Facebook. Tem gente que comprou o trailer, né? Tem mais, tem algumas pessoas, né? Compraram o seu primeiro trailer, então. Influenciadas pelos nossos vídeos, que tiraram dúvidas com a gente, a gente ficou super feliz com isso é uma coisa que satisfaz bastante a gente nós começamos o canal por hobby eu já tive um outro canal sobre vela, até porque eu desbelejaram depois eu parei de belejar comecei esse canal para me divertir, mas assim eu não esperava que esse prazer fosse tão grande de poder ter tanta gente e a gente está se relacionando com tanta gente aí nesse mundo do trailerismo que é muito legal é uma explicação que às vezes vir e mexe alguém pergunta as pessoas que assistem os vídeos mais antigos quando a Helena estava com a gente a Helena cresceu a Helena se formou no ensino médio a Helena está fazendo universidade ela faz veterinária e ela está morando sozinha ela não mora mais com a gente então pelas coisas da faculdade pelos compromissos e agora por exemplo nós vamos viajar agora em janeiro ela não vai pra gente porque ela vai estar fazendo estágio numa química veterinária vai trabalhar e tal então é por isso que eu não tenho aparecido tanto mas eu vou pedir pra ela mandar uma mensagem pra vocês aí assistem oi traileristas tudo bom queria agradecer que a gente já está com mais de 3 mil inscritos e desejar um feliz ano novo pra todo mundo um ano cheio de amor alegria paz muita comida sucesso enfim e um feliz natal também com muita alegria ó o Balu já está comendo a minha árvore de natal né filho e Balu também quer desejar pra vocês ai um feliz natal né filho e eu queria dizer também que não é pra vocês ficarem com muita saudade de mim porque daqui a pouco eu volto tá eu vou viajar com os meus pais de novo e está meio complicado agora porque eu mudei pra São Paulo pra fazer faculdade né estou fazendo veterinária e a gente mora um pouco longe né morava um pouco longe então a gente mudei aqui pra perto pra ficar um pouco mais fácil mas não se preocupem que eu vou voltar e é isso eu queria agradecer que vocês são muito legais e é isso bom ano novo um feliz natal adoro vocês tá isso né a gente agradece o carinho de todos vocês que continuem acompanhando a gente né que 2020 seja um ano maravilhoso pra vocês vocês tem muita paz no coração muitas alegrias em família né se a gente pudesse a gente realmente estaria numa grande confraternização com cada um de vocês mas sintam-se abraçados cada um de vocês aqueles que a gente já tá quase íntimo aí que todo vídeo mandam que ah eu fui o primeiro ah isso ok ah eu deixo um recado bate papo a gente gosta muito é como se a gente já conhecesse fizesse parte vocês fizesse parte da nossa família a gente fizesse parte da família de vocês muito obrigado fiquem com Deus tenham um natal maravilhoso e a gente se vê por aí depois do natal tchau feliz natal gente feliz natal